Mensagens do Mestre Anandamurti Intermediários também divergem Texto 15, p. 32-34 do livro Ananda Vakranheitam A palavra Ravana é formada a partir de Rau mais Ana Que dá Ravana, que significa aquele que empurra alguém para o abismo Para Naraka, Rau Rava Naraka A mente humana que se degrada ao atuar em dez direções é Ravana Ravana é mitológico, não histórico Existem quatro tipos de literatura sânscrita Kávia, a bela apresentação dos fatos Purana, história imaginária, porém educativa Itikata, registro dos fatos Itirassa, registro dos fatos com valor educativo Veda Viasa escreveu 18 Puranas, histórias imaginárias Por ter escrito algumas histórias que contrariavam a filosofia em um esloca Ele implorou o perdão do Senhor O que existe de mais brilhante? Uma vez que tudo o que existe recebe energia do núcleo da ordem cosmológica Este é o mais brilhante, o mais resplandecente Qualquer coisa, pequena ou grande, tem uma ordem cíclica Um átomo tem um núcleo de elétrons ao redor A lua gira em torno da Terra E os planetas giram em torno do Sol O sistema solar gira em torno do núcleo de todo o sistema cosmológico Logo, o Sol é insignificante em comparação com a Paramapurusha A eletricidade também toma energia direta ou indiretamente do Sol O Sol e outras manifestações tomam energia dele Ele é a entidade mais resplandecente As outras são sua luz refletida Ele é o objeto mais cintilante do universo Qualquer energia é invisível Nós só conseguimos ver a operação e a ação da energia elétrica Por meio de luzes, ventiladores, etc Do mesmo modo, ninguém jamais viu o Sol Somente sua ação Ele parece redondo Mas uma curta distância Ele é simplesmente como algo que queima Dessa forma, a eletricidade e o Sol são coisas apenas para serem sentidas O mesmo acontece com a mente Ninguém pode mostrar ou ver sua própria mente Pode-se somente sentir Igualmente, para a Paramapurusha só pode ser sentido e realizado A mente se expressa por meio do corpo Alguém se vangloria de conhecimento, de seu intelecto Esse é um tipo de expressão mental Quando sente a totalidade da existência Você pode tornar-se uma personalidade transformada Você vê um fantasma e cria uma alucinação negativa Quando por medo o ser é contraído por inteiro A mente é objetivada Do mesmo modo, se toda a mente fica saturada pelo sentimento de Paramapurusha Dificilmente você pode suportar e expressar a felicidade Você sente Você pode apenas usufruí-la O ser humano não pode fazer qualquer coisa Seja pequena ou grande Você simplesmente é como um intermediário Ele faz tudo com sua energia Há uma história no Upanisad Uma vez Indra, o líder dos Devatas Aproximou-se de Paramapurusha A fonte de todas as energias Para pedir alguma instrução Ele falou uma palavra DA Os Devatas interpretaram-na como Damanankuru Controle das próprias tendências básicas Os seres humanos e os Ashuras Também aproximaram-se dele Ele falou a mesma palavra para ambos Os seres humanos Os seres humanos interpretaram-na como Dayankuru Demonstrar misericórdia E os Ashuras interpretaram-na como Danankuru Doar Por conseguinte Entre os Ashuras existe um grande rei dadivoso O rei Mahabali Discurso em Pátina 18 de agosto de 1978 Rio de Janeiro 137 e 78 778 78 I 7 7 7 7 8 88 78 78 78 78 78